Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa pintura direto no bolo, utilizando a flor floco de neve. Eu sou Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E aqui, se você não assistiu a aula em que eu ensinei a fazer exatamente essa florzinha aqui, só que no caso em porcelana fria, o link vai estar aqui embaixo na descrição ou aqui em cima, olha no card aqui em cima. Mas depois que você assistir essa aula, aí sim, vai lá e assiste para descobrir como faz essa flor tão delicada. E o nome dela já diz, esse nome floco de neve é porque ela nasce no gelo. Ela tem esse efeito como se fosse um sinozinho pendurado e fica muito interessante, por exemplo, para bolos de casamento. Aqui, a pintura vai ter um toquezinho diferenciado, mas mesmo assim, traz um ar muito elegante. E se você já me segue, já sabe que o conteúdo dessa aula vai ser bom, aproveita e deixa logo o seu like. Agora, se você está chegando nesse momento, nunca me viu na vida, aí sim, assiste toda a aula e lá no final, se você achar que vale a pena, deixa o seu like, segue o canal e aproveita, entra no grupo também do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição, porque por lá você recebe o link de várias outras aulas, tem live, aulas extras, enfim, tem muita novidade vindo por aí. Então, para você não perder nada, é só entrar no grupo. Agora sim, gente, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Então, eu vou começar direto pelas flores, porque é a parte do branco e depois eu vou mesclar todas as sombras dela. Eu venho fazendo as gotinhas só com a pincelada, com um pincel longo, e eu venho, sim, o branco no branco. Parece redundante, mas é muito importante eu ter aqui a base da cor, para depois encaixar a parte da sombra. Então, eu venho fazendo, olha, como se fosse duas meia-lua, ó, então, para um lado e para o outro, fazendo o formato da pétala dela. Então, faço uma pontinha aqui para o lado, a mesma coisa aqui. Em todas as três pétalas, a gente vai marcar todas elas, as três pétalas, certo? Eu não vou deixar secar e já venho com um pincel fininho, Vou misturar o preto com um toquezinho do verde, para ficar um verde mais escuro, um verde músico bem, bem escuro, para eu conseguir fazer a diferença entre as pétalas. Então, olha lá, seguro aqui o meu pulso, inclusive, para não encostar no bolo, e vou fazer o contorno de todas as três pétalas. E tudo que está para trás, a gente tem mais efeito de sombra. Então, essas duas que vão estar mais para trás, eu vou aqui depois, olha, inclusive, botar mais preto, vou puxar aqui um toquezinho do preto, e aí sim, olha, com aquele pincel que eu fiz, a parte do branco, eu venho e misturo as cores para fazer a sombra, olha. Eu vou puxando para dentro, e com isso eu consigo dar volume. A mesma coisa, eu repito, nessa aqui de trás, toda a parte que a gente tem de encontro, a pétala da frente, fica mais escuro, olha. E aqui eu só misturo, e a gente consegue fazer bem o efeito. E aproveitando que o pincel já está com um toquezinho desse preto, eu trago aqui também um pouquinho de sombra, faço aqui só uma linhazinha, só para poder acertar aqui. E aquela pétalazinha menor, que tem um toquezinho, inclusive, do verde, eu vou aqui, olha, esticar só uma pontinha, por isso é importante marcar bem o contorno dessas pétalas, tá? E aí encosta bem pouquinho desse pincelzinho agulha, ó, esse pincel filete, só a pontinha, para a gente conseguir ter o traço bem fininho. Quanto menos você encostar, melhor é. E aqui as internas, a gente põe mais sombra ainda. E vou botar também, eu venho com outro pincel aqui, para dar ainda o toquezinho do verde, que essa pétala interna tem um toquezinho de verde aqui, marcante, ó. Só uma pontinha do verde ali interno. E aqui eu vou fazer flores maiores do que as que estão em 3D, e vou fazer outras também do mesmo tamanho, porque na hora da pintura, a gente pode entrar nesse lado lúdico. A flor, ela é menorzinha do que essa aqui, de fato, mas, para a pintura, isso a gente pode sim brincar um pouquinho, né? Então, aqui eu vou voltar com um pouco mais de branco, para trazer mais luminosidade e deixar ali alguns pontinhos mais escuros, para o efeito da sombra. Então, aqui a gente consegue ver bem o sininho dela. E aqui, com esse pincelzinho língua de gato, eu consigo agora fazer esses detalhes, ó. Então, eu venho aqui, faço cálice dela. Primeiro eu venho com o verde, e depois eu volto com o pincel fininho, com o preto, fazendo o contorno também, com a sombra. Então, até eu vou pegar um outro pincel, também fininho, para fazer o caule, que vai ficar mais fácil fazer o caule com esse outro fininho, olha. Então, eu venho para fazer a voltinha no topo, e desço aí, aqui sim, eu posso até encostar um pouquinho mais o pincel, e ocupa uma área maior. Mas essa voltinha aqui é super importante. E faça o traço de uma vez só, não fica fazendo devagarinho, não. Vem de uma vez só, que é muito mais fácil, para você não errar. Se você fizer devagarinho, aí sim, que corre o risco de sair errando aqui, e deixando torto. Então, aqui, olha, aquela parte, aquela, como se fosse aquela folhinha aqui no topo. E aqui, como eu falei, agora eu venho, vou contornar um toquezinho aqui, olha, com o preto, para dar o volume, e volto com o outro pincel, para misturando, e ter o efeito bem, bem da sombra. E vou traçar, olha, aqui embaixo também, um toquezinho desse preto, apesar de a gente aplicar um fundo depois, eu vou fazer um fundo aquarelado, manchado, com o verde, um pouquinho mais escuro, mas é importante a gente ter aqui essa noção de sombra no caule também. Então, primeiro eu vou marcar todas as flores, e depois eu vou fazer umas flores acima do fundo, ou seja, a gente vai fazer todo o fundo aqui, eu estou querendo algumas flores de destaque, mas depois eu quero para ter noção de profundidade, então algumas flores vão estar só em silhueta, tá bom? Então aqui, agora eu vou repetir esse processo com mais algumas, vou trazer um pouquinho aqui para a lateral, para a gente poder brincar também com esse efeito dela bem pendular, assim, esse efeito bem de sino. E toda vez que você for criar qualquer arranjo de flor, numa pintura, faça efeitos, assim, uma para um lado, outra para o outro, para não ficar tudo no mesmo bloco, parecendo que você pegou tudo igualzinho, fez tudo uma cópia. Então, faz uma para um lado, outra para o outro, e você tem um efeito, inclusive, mais semelhante à natureza, que na natureza também as flores não ficam todas no mesmo sentido. Só para acelerar o processo, eu vou fazer todos os sininhos, e aí depois, aí sim, eu vou encaixar as folhagens e os caules, tá? E eu vou brincar exatamente nessa interseção dos andares, por isso, inclusive, eu desloquei, para poder aproveitar esse movimento aqui. Então, eu vou colocar uma flor bem nesse ponto. E aí Então, aqui eu acho que eu já posso dar uma parada nas flores e vou começar a brincar aqui com o movimento dos caules e depois folhagens. E aí, por último, eu faço o fundo com as outras florezinhas mais escuras em silhueta. E eu vou brincar, olha, aqui na interseção também, tá? Eu vou pintar entre os andares para fazer a ideia de continuidade. Sempre segurando aqui o pulso para ajudar a não tremer e faz o traço contínuo, não fica parando. Sempre que a gente faz esse traço contínuo, ele fica bem mais certinho. Esse daqui eu vou fazer para o outro lado. Aproveitar que aqui o pincel foi um pouquinho para o lado, olha, eu já coloco aqui uma folha, já posiciono uma folhinha. Então, olha o que eu falei, tá vendo? Uma para um lado, outra para o outro. E isso fica muito legal. A gente tem muito mais noção que é um traço natural. Olha, trazendo aqui ao contrário, olha, fica mais fácil também de fazer a espata aqui no topo. Agora, eu vou pegar para o fundo. O fundo, eu vou fazer uma mistura aqui com marrom, verde, até um toquezinho do preto também. Mas eu quero bem aguado, ou seja, com bastante álcool de cereais para a gente conseguir deixar o efeito mais aquarelado possível. Inclusive, pode até deixar algumas gotas que também fica bem bonito, tá? Então, olha, eu venho nesse movimento e aqui eu peguei um pincel mais fininho exatamente para fazer o contorno nas flores sem manchar. Ou seja, um pincel longo, nesse caso, vai ajudar bastante esse efeito aqui, olha, de conseguir contornar a flor sem deixar marcado. E depois, tudo que for perto da flor eu vou ainda escurecer mais. A gente começa mais clarinho e depois vai escurecendo. Mas quanto mais manchas ficarem esse desenho, mais interessante ele vai ficar. Eu quero, de fato, que tenha esse efeito bem aquarelado, um fundo bem, bem aquarelado, tá? Então, olha, eu venho, só não deixo entrar na flor, mas eu deixo as manchas do álcool. E quanto mais escuro eu fizer esse contraste perto das flores, mais elas vão ressaltar aqui para frente. Então, elas vão fazer um efeito bem mais branco do que a gente consegue visualizar aqui só com outro fundo branco. Ela fica com muito mais destaque. E a borda também vou deixar, assim, bem manchada e irregular. Não tenha medo de gastar o álcool nessa situação, tá? Pode botar bastante porque quanto mais álcool, mais efeito realmente de aquarela a gente vai ter para esse fundo. Caso escorra, agora que escorreu um pouquinho, eu vim aqui rapidinho, olha, com o pincel que eu fiz o branco e sequei para não manchar, tá? Como está muito fluido, está com bastante álcool, se acontecer de escorrer um pouquinho, tem como consertar, não se preocupa. E vem, olha, esse movimento circular faz muito o efeito do fundo aquarelado e deixa as pontas, olha assim, ó, bem manchado mesmo. Não tem problema de achar que ficou uma marca feia, eu quero tirar essa marca. não, a aquarela fica de fato com essas manchinhas, então, pode deixar um escorrido, marcado, também fica super bonito esse efeito. Agora, com o marrom e o preto, eu vou fazer as tais silhuetas que eu falei, e aí, no caso, a gente não precisa fazer nenhum efeito de sombra. Então, aqui, olha, eu vou entrar só fazendo a forma da flor, e aí, a gente começa a preencher um pouco mais esses espaços. E aproveito aqui também para colocar já alguns traços, olha, com essa mesma sombrinha de folhagem, vamos preenchendo aqui algumas folhagens, e aí, são só tracinhos que eu encosto na ponta e puxo para fazer fininho. encosto na ponta e puxo fininho. Agora, aqui, com o fundo, aproveito para colocar a sombrinha aqui em todos os cálices, nos verdinhos, e venho aqui também com o verde, vou encher agora de folhinhas. Então, olha lá, vou encher todo o arranjo aqui de folhinha, e só quero dar alguns contrastes aqui também para conseguir visualizar as folhas bem. Então, eu venho com um toquezinho do preto, olha lá, para mostrar o que que eu tenho por de trás e o que que eu tenho na frente. Então, consigo ter esse destaque quando eu coloco uma pincelada do preto. de novo, o efeito de luz e sombra aqui é fundamental, principalmente, porque a gente tem esse fundo mais escuro. E agora, para complementar, eu vou montar arranjos aqui, e depois eu vou puxar também, eu já montei alguns raminhos, mas eu vou brincar com alturas e depois eu vou puxar alguns galhinhos e folhinhas para complementar e se precisar também fazer algum pano de fundo, eu vou fazer. Mas aqui, olha, eu já vou deixar fazendo esse movimento. Olha aqui, então, eu complemento o fundo e e vou brincar também, como eu falei, com alguns galhinhos e folhagem também. Então, eu venho aqui, olha, complemento e é legal também complementar para o lado oposto aqui também, tá? Para fazer acabamento nesse lado de cá. Acabei de ver que não estava aparecendo a parte de cima aqui, mas olha, eu botei uma no topo e fui descendo, realmente, só fazendo uma moldura aqui para o restante do bolo. Então, exatamente esse ponto de deslocar o bolo e descentralizar é muito legal quando a gente tem esse propósito de complementar com algum arranjo. Então, eu poderia ter colocado o arranjo na parte reta, mas eu preferi utilizar essa parte para pintura e aqui esse outro lado para as flores. Então, só para finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais de branco nas flores para destacar ainda mais. correntes. Então, esse toquezinho do branco é só para aumentar o contraste, olha lá. Então, eu não estou passando o branco em toda ela até para não tirar o efeito da sombra que a gente fez aqui, mas eu só quero ressaltar ainda mais para esse branco vir à frente. e agora, como acabamento, eu vou colocar uma fita aqui na base da tábua. Então, vou prender aqui com cola bastão. É a forma mais prática que eu vejo de prender a fita exatamente com a cola bastão. Para ficar no verso, a emenda não ficar na frente do bolo, eu venho aqui para a parte de trás, seguro a ponta e só vou girando com a bailarina. Prontinho, aí, olha como o acabamento dá um outro visual. E aqui, olha, esse efeito aquarelado, manchado, muita gente acha, ai não, não quero deixar o bolo manchado, mas isso é que vai trazer esse ar mais leve, despojado e sim, aqui funciona perfeitamente para um casamento, porque as cores são sóbrias, esse tom, inclusive, com bastante sombra traz essa sobriedade e deixa um ar bem refinado, bem chique, inclusive, essa flor, ela também muito leve, sutil, traz esse ar mais sofisticado ao bolo. E esse bolo aqui, eu estou gravando um pouquinho antes, porque eu vou participar de um evento de noivas, agora você está assistindo essa aula do domingo, ou seja, o evento já passou e eu postei lá no meu Instagram, dá uma olhadinha porque vale a pena conferir e é exatamente falando sobre noivas, então, por isso, eu quis trazer algo bem sofisticado, porque é um evento que vale a pena e se você quiser, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, porque eu vou postar ele assim que acabar essa aula, eu vou postar as fotos e o vídeo dele. e para quem ficou até o final, deixe o seu like e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E eu te espero na próxima aula. Tchau.